O Senhor da Ceifa Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para o Seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus Fala Deus Bem-vindos Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus Fala Deus, fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Fala Deus Fala Deus No céu não entra pecado Fadiga, tristeza e nem dor Fala Deus Não há coração quebrantado Pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre Não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste Que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Pagar não é necessário A casa que lá hei de ter E meu eternal vestuário No céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza Aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza Da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades As glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor No céu o luto é banido Enterros não hão de passar Sepulcros jamais são erguidos Lá mortos não vou encontrar Os velhos serão transformados Mudados nós vamos ficar Quais astros por Deus espalhados No céu para sempre brilhar Virei eu pra linda cidade Jesus me dará um lugar Os crentes de todas idades A Deus hei de sempre louvar Pro céu tenho muita saudade Das glórias que lá hei de ver Oh, que gozo vou ter Quando eu vi meu Senhor Odeado de grande esplendor Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Alcançará Eu quero Que vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar Coroa Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo Flama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar A peleja É tremenda Torna-se Rida Mas são poucos Os soldados Para batalhar Oh, vem libertar As pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero Estar com Cristo Onde a luta Onde a luta Se trava No lance Imprevisto Na frente Me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando Da vitória Onde Deus Deus vai Me coroar Aonde guiar-me Meu Senhor Meu Senhor Eu seguirei Por Seu amor É Sua mãe É Sua mãe Me conduz Por ferida Sobre a cruz Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me Meus passos Salvador Tu me compros Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O Teu querer Doce é a mim Gozo me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Guia-meus passos Salvador Tu me compros Que sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Meu Senhor Guia-meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Meu Jesus Para o Seu reino Me conduz Pelo jardim Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto Velho eu Lá meu Espírito Reviveiro Reviveu Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia-meus passos Salvador Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Que me encheu Guia-me am Teu E o Rabudo Rege-me em tudo Os teus Extra Que me encheu Por aqui Pelo jardim Onde cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocada. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário milhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocada. Nesta cruz. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tem por uma coroa trocada. Eu, aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar, uma parte da glória em de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocada. Sinto minha alma. A Deus suplicas. E não recebes. Confiando fica em suas promessas. Que são muito ricas e infalíveis. Para te valer. Por que te abates, ó minha alma? E te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo. Em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti. Minha alma espera nele com fé e calma. Jesus de todos. Jesus de todos, Deus mal e salva. E te abençoa dos altos céus. Por que te abates, ó minha alma? E te comoves, perdendo a calma. E te abençoa dos altos céus. E te abençoa dos altos céus. E te abençoa dos altos céus. Verás em breve as dores vindas No dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda Mais um pouquinho e o verás Porque te abate só minha alma E te comoves perdendo a calma Não tenhas medo, bem Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá Ó quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Valditoso então este meu coração Conhecendo esse é o seu amor Que levou meu Jesus Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi na cruz Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em meu caso Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizestes por mim Por Tua graça no meu coração E me encheu de ventura sem fim Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Que graça deste ao meu coração A santidade, a paz e a fé O uso celeste e consolação E liberdade de estar aos Teus pães Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a Ti 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 Ninguém poderia fazer Na cruz pregado Ver deste assim Sangue no qual Sempre posso vencer Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consagrado Oh, faz-me, Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Eu na paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluia Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus Meu Jesus foi para a glória Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvam Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom Pastor e meu Senhor Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita Quando o povo israelita Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Como os anjos que eu louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Eu também o louvarei 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 Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar o Seu amor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre, sim Que meus pés a mente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, sim Seja o meu tempo já Consagrado em Teu amor Que meus lábis, Jeová Falem só do Teu amor A minha alma lava, Salvador No Teu sangue puro, carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre, Senhor Toma, Deus, o meu querer Faz o Teu amor Minha vida, Salvador Tua para sempre, Senhor Tua para sempre, sim Oh, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar Aos Teus pés, Salvador Aos Teus pés, Salvador Tua para sempre, Senhor Tua para sempre, Senhor Contra os males deste mundo Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Derramou Seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido Sou de azeite Sou curado Enfim Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Cristo cura-se Ele cura-se Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura-se Glória a Deus Glória a Deus Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Glória a Deus Ele cura-se Jesus Cristo clamava Quando os índios o foram prender E falando com o Pai suplicava Pelo cálice que ia beber Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Qual orvalho que dá vida às flores Assim é para o crente a oração Meus cuidados, tristezas e dores Cristo as sabe por minha oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Jesus teve completa vitória Porque sempre viveu em oração Muitos santos chegaram à glória Sob o manco da doce oração Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração Quero estar em constante oração Renovados em forças seremos Nós teremos uma nova unção E com Deus no jardim falaremos Se vivermos sempre em oração Com Jesus a minha alma deseja Com Jesus a minha alma deseja Estar no jardim em constante oração Quando a noite chegar e o mal me cercar Quero estar em constante oração 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 Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo o altar Ó, desce fogo santo Do céu vem o selar Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo o altar Ó, desce fogo santo Do céu vem o selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti, a Ti, a Santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo o altar Ó, desce fogo santo Do céu vem o selar Com Tua mão Segura bem o céu Minha, minha Pois eu tão fraco Sou a salvador Que não me atrevo A dar nenhum só passo Sem Teu amparo Meu Jesus Senhor Com Tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a Ti, Jesus Ó, traz em mim Ó, traz em mim Que nunca me desvie De Ti, Senhor A minha vida e luz Com Tua mão Segura bem a minha E pelo mundo alegre E pelo mundo alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto, vento Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que Tu por mim Quiseste atravessar Com Tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus Ó, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Com o seu coração Me rosto, me rosto E meu Deus E meu Deus A beira da estrada estão Muitos que esperam a salvação Podem tais almas sem Deus perecer Ou estás pronto para socorrer Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar do amor Há quantos na senda da vida achar De Cristo eu irei falar A beira da estrada estão Muitos que buscam do céu o pão Para os famílios só quem falará Do evangelho que lhe saciará Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar do amor Há quantos na senda da vida achar De Cristo eu irei falar Pelo caminho em que vais Existem espelhos espirituais Qual bom samaritano farás Ou qual esquiva além passarás Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar do amor Há quantos na senda da vida achar De Cristo eu irei falar Quando a jornada terminar E o fim da estrada se aproximar E o fim da estrada se aproximar Conhecerás muitos na multidão Que receberão de Deus salvação Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor Eu quero aos perdidos falar do amor Há quantos na senda da vida achar De Cristo eu irei falar Eu quero aos perdidos falar do amor Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons seifeiros Terminaram seu labor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o templo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia Ao cordeiro Ao cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar A trombeta está soando Muitas formosas tamareiras Pestando jaberceba na escuridão As aves escutando entre as roseiras Se vê então o patriarca Abrão Seu coração perante Deus está aflito Pois quer que o sirvamos sem murmuração E por amor pergunta ao Senhor bendito O meu amado filho queres tu então A voz de Jeová potente é ouvida O teu Isaac oferece para mim Embora fiques com tua alma dolorida Pois te abençoo se fizeres tu assim De abatido Abraão se torna forte E canta índios pois com fé medita já Deus pode o meu filho libertar da morte E não temendo segue para moriar Ao pé do monte do supremo sacrifício Profunda dúvida entrou em Abraão Irei perder da minha vida o benefício E triste começou sumir com lentidão Pois ia dar do coração a esperança No seu outono sacrifício de uma flor Assim levou o seu cordeiro Assim levou o seu cordeiro a matança E lhe dirige esta interrogação O fogo e a lenha estão vendo que trouxemos Mas o cordeiro do holocausto E a resposta de Abraão na Bíblia temos Meu filho Deus pra si cordeiro proverá Chegando Abraão aonde Deus mandara Fez um altar e nele a lenha arrumou E a seu filho que já dantes amarrara Tomando nos seus braços sob o altar deitou Mas quando Abraão foi para imolá-lo O anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus A tua mão não estendas pra matá-lo Porquanto eu agora sei que temes Deus E erguendo Abraão seus olhos de repente Vê um cordeiro que no mato preso está E o tomando oferece-o alegremente Assim no monte do Senhor se proverá A voz do anjo é ouvida novamente Diz o Senhor porque fizeste esta ação Deveras eu abençoarei tua semente E nela as nações benditas se farão O nosso Isaac oferecemos com firmeza No Moriá onde finda o ideal Pois foi ali que alcançaram fortaleza Os vencedores sob canto angelical Ali o nosso Deus jurou fidelidade Também os santos se encheram de valor E só teremos a perfeita santidade Depois que formos para o monte do Senhor Cristo Jesus é fiel amigo Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais benigno Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Ele só Deus em seu filho Deus em seu filho se há comprazido Ele só 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 E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele só Teu seguro guia, Ele só, Ele só. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração, nós, Teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e o crente que a Te clama vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e o crente que a Te clama vem, confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e o crente que a Te clama vem, confirma a petição. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e o crente que a Te clama vem, confirma a petição. Dá nos dons do Espírito, faz milagres, ó Senhor, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra assim meu Redentor. Dou-te graças, rei da glória, pois ouviste a petição. Menos hinos que vitória, mas Tu deste ao coração. Glória a Deus, que Deus está no céu. Glória a Deus, que Deus está no céu. Se há que trevas há, me iluminará na tribulação e nos crentes firmados estão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Vindo a morte dar golpe em meu lar, então eu bem sei onde acharei. Paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério que me possa aqui conter. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz. E minha alma diz, estás em mim feliz, estou contigo aqui, estarás sim comigo a mim. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão, satisfeitos a sua mansão. Eregrino sou, mas em breve estarei, onde ficarei, sempre com sua greia. Lá hei de gozar, seu amor sem par, grato cantarei, aleluias ao grande rei. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. Ó quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus e por ele chegarão. Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Se enviou seu Filho amado Pra perdoar e me salvar Na cruz morreu por meu pecado Mas ressurgiu e vivo como o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos De meu Jesus que vivo está E quando enfim chegar a hora Em que a morte enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos Que meu Jesus que vivo está Que vivo está nas mãos 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 Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. E vivo está, está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, bom Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, bom Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito. Mil louvo, mil louvores por seu dono, por sua graça tão imensa. Glória ao Filho muito amado, por sua graça tão imensa. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Glória ao Senhor amado, que merece o louvor. Glória ao Filho muito amado, mas o Senhor olfre ator. Glória ao Filho muito amado, que merece o céu limpa oologic amado. Ó Reimidos, põe seu sangue palpeca a dor. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo salvador. O Redentor, sem tardar, do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar Tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. A gozo santo pra quem tenha luz, em se lembrar do seu Senhor. E só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor. Teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, Tu fazes o fiel passar. E quem vencerá de ter galardão, também no seu lugar. Eu lá verei o esplendor, a Tua glória salvador. Se não puder carretar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o Teu insondável amor, me faz sentir o coração. O amor de Deus, este santo amor, reviverei então. A Ti, Jesus, eu dou louvor, Tu me das graça e viver. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais amoroso Jesus, ó vem me confortar. Amém. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo nos céus com os anjos, enfim Meu Salvador Jesus Filho do bom Deus, graças por Tua luz Que veio dos céus, por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Hoje te busco ao bem revelar-me, a luz divina onde estás, meu Jesus Com Teu rebanho, veja a me guarde Para o rio que vida produz, meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus, graças por Tua luz Que veio dos céus, por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Ouvi-me agora, Jesus, muito amado Deixa-me o Teu grande amor desfrutar Não mais me escondas, Teu rosto adorado Pois me chamaste, meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus, graças por Tua luz Que veio dos céus, que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus A voz de Cristo é pra mim mais preciosa Que a voz dos céus, que veio dos céus, que veio dos céus Que veio dos céus, que veio dos céus, que veio dos céus E não tem o brilho da Tua cia-majora Quando sorri, meu amado Jesus, meu Salvador Jesus Meu Salvador Jesus Ó Filho do bom Deus, graças por Tua luz Que veio dos céus, que veio dos céus Que veio dos céus, que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morreste Jesus Enquanto para Jericó O bom Jesus O bom Jesus passava O bom Jesus passava O cego filho de Jacó Sem se cansar Sem se cansar O que eu te repetia Jesus Jesus Ó Filho de Davi Tem compaixão de mim Senhor Jesus Ó Filho de Davi Atende o meu clamor Jesus Jesus então mandou chamar O cego que gritava O cego que gritava O cego que gritava Que veio logo sem tardar Mas ainda se clamava Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor Jesus, pergunta com prazer, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça Então Jesus lhe respondeu, Pai, a tua fé te salvou E logo viu o parte meu e ao bom Jesus louvou Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor Jesus, ó Filho de Davi, atende o meu clamor Quem sua mão ao arado já pôs Constante precisa ser O sol declina e logo após Vai escurecer Avante em Cristo pensando Em oração vigiando Com gozo e amor trabalhando Pra seu Senhor Não desanimes por ser tua cruz Maior que a do teu irmão A mais pesada levou Teu Jesus te consola então A tua cruz vai levando Como Jesus perdoando Alegremente andando Pra o lindo céu Ser bom soldado de Cristo Jesus Sofrendo as aflições Não sufocando a mensagem da cruz Nas perseguições Vai ser o amor proclamando Novas de paz se levando Aos que estão aguardando a salvação Quando enfim Do céu desfrutares perfeita A paz A paz A paz Do céu desfrutares perfeita Lá na cruz do céu desfruta Lá na cruz do Salvador Dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é Deus Deus é luz Deus é amor Deus é amor Com ofertas e obras mortas Sacrifícios sem valor Enganado pensa o homem Propiciar seu Criador Meios de salvação Meios de salvação Meios de salvares se inventa Clama roca em seu favor A supostos mediadores Desprezando Deus de amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz Deus é amor Luz divina resplandece Mostra ao triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor Fala aos corações feridos Mostra a luz Mostra a ti, Deus salvador E sem fim proclamaremos Deus é luz Deus é amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz Deus é amor Deus é amor Deus é amor O clarim já nos alerta Nosso coração desperta Pois a vinda é bem certa De Jesus De mil anjos rodeado Cristo volta coroado Para o crente preparado Cristo volta coroado Aleluia Oh irmão Oh irmão por Deus liberto Pelo sangue escas coberto Tens Tens o teu perdão Em Cristo salvo estás Voz Voz de júbilo Voz de júbilo ouviremos Voz de júbilo ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo Cristo breve Nós veremos Aleluia Lá nas botas do cordeiro Sentaremos 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 Prazendeiros Oh que gozo Verdadeiro Com Jesus Pois no céu Não há mais pranto Eis Eis que tudo será canto Cristo vem buscar os santos Aleluia Oh irmão por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão Tens o teu perdão Em Cristo salvo estás Voz de júbilo ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve Nós veremos Aleluia 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 Sim à mesa sentaremos E com Cristo searemos Quão felizes nós seremos com Jesus Para sempre gozaremos E com Cristo reinaremos Sua glória fluiremos, aleluia Ó irmão, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão em Cristo, salvo estás Voz de júbilo ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos, aleluia Música Aterna voz do Salvador Te fala como vida Ó venha o médico de amor Que dá aos mortos vida Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos mares todos te livrar Se nele confiares Cretu a quem já satanás Há anos tem ligado A fé te salva Vai-te em paz E todo mal curar E todo mal curado Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos mares todos te livrar Se nele confiares Os surdos ouvem cegos Vem, pois Cristo é poderoso Os coxos saram e andam bem Por seu poder glorioso Cristo Jesus te quer curar Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos mares todos te livrar Se nele confiares Sinais pra sempre seguirão Aos verdadeiros crentes Demônios se expulsarão Demônios se expulsarão Demônios se expulsarão E curarão as gentes Cristo Jesus te quer curar E tem poder pra te curar Dos mares todos te livrar Se nele confiares Livres de pecado Vós quereis ficar Vós quereis ficar Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz Pra vos salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele vos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se estáis tentado em hesitação Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele encherá Ele encherá o vosso coração Olhai pra o Cordeiro de Deus 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 Porque só Ele vos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se estás cansado e sem mais vigor Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele busca herdar seu divinal amor Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus Se na vossa senha sombras vêm cair Olhai pra o Cordeiro de Deus Ele com sua graça tudo quer suprir Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Olhai pra o Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pra o Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Inda que seja a dor Que me una a Ti Sempre hei de suplicar Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Que os braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor Em Bete E em Bete Eu te alsoará Padrão de amor E em Bete Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar, meu Deus de Ti E quando Cristo em mim me vier chamar Nos céus com serafins irei morar Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei Parto de Ti, meu Rei Meu Deus de Ti Oria-Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL